Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje nós estamos abordando o tema logística. Haja vista que todos nós acompanhamos aí pelos meios de comunicação de que Santarém é hoje uma referência no Brasil e de que Santarém tem se tornado uma alternativa para a logística no Brasil. Isso é verdade, Rogério? É verdade. É verdade. E não é um tema inventado, é um tema vivido. É o que a gente vê. A gente falou agora que o Santarém está no olho do furacão, vou dizer uma outra coisa. Santarém está na crista do tsunami. Porque lá na Associação Comercial, e o Regi pode confirmar essa informação, a gente recebe lá, a gente tem falante do português, do argelino, do coreano, do chinês. Tudo isso vai empresário lá. Empresário, tendo esse vislumbre. Se você tem uma ideia, tem um estudo, que é o estudo do movimento pró-logístico, que ele apontou que só o norte do Mato Grosso, os produtores de grãos, digamos, economizarão algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões exportando a sua soja pelos nossos portos. A gente tem uma ideia, a tonelada da soja nos Estados Unidos fica algo em torno de 45 dólares. A do norte do Mato Grosso passa dos 100 dólares. Então, a nossa competitividade, apesar de nós sermos um dos maiores produtores de grãos do mundo, Brasil, o norte do Brasil, a gente peca muito na questão da infraestrutura, na questão do pensamento que a gente chama, e por exemplo, às vezes a gente acha que esse tipo de conhecimento está longe, não está muito longe daqui. Não. Tem empresa aqui que já fala no supply chain, que é a cadeia do suprimento, não é aquela pessoa que pensa que às vezes a pessoa fala assim, mas onde é que se a pessoa que se forma no curso de logística vai trabalhar onde? Ela pode trabalhar, entendeu? Em toda organização, porque é um pensamento transversal. A logística, a gestão logística é um pensamento transversal. Até recursos humanos tem que pensar. A questão tributária, a gente começou o problema perguntando o que seria a logística de uma forma fácil. A logística hoje tem o termo que é um termo bem antigo de transporte e armazenagem, mas também tem aquela pessoa que pensa a parte tributária. E aqui em Santarém, quando a gente fala que está na crise do tsunami, a gente já tem aprovado o interposto da zona franca de Manaus, já está aqui em Santarém. Isso já no papel já existe, falta materializar. A gente tem, por exemplo, para o grupo que quer invertir. Isso é a informação, a informação já, o grupo da Camargo Corrêa, por exemplo, que quer vir aqui produzir cimento aqui. Tem esmagadora de soja, que quer vir para cá, entendeu? Detalhe que essas empresas que estão sendo mencionadas, são empresas que já estão com a sua estrutura montada. Essas empresas, por exemplo, já tem mina de exploração, já tem porto próprio. De 25 anos, 30 anos. O que está dependendo aí são apenas de tramitação, decisões burocráticas, legais, que precisam ser ajustadas. Agora, o que eu pergunto, Reginaldo, o empresariado local, o empresário, aquele senhor que montou o minibox, que montou uma pizzaria e que tem um comércio, que tem uma distribuidora, o que ele tem que fazer para se preparar? Porque parece que se está na crista do tsunami, como fala o Rogério Favar, esse negócio vai explodir, né? É importante observar o seguinte, o empresariado local tem que voltar para a escola, ele tem que se qualificar, ele tem que entender o que é administrar, ele tem que entender como ele deve funcionar, como ele deve conduzir hoje a sua empresa, porque na verdade Santarém hoje, elas têm evidência. Por estar em evidência, as pessoas, o empresariado que está chegando aqui, ele já chega preparado, ele já chega pronto para invertir, ele já chega pronto também com a sua equipe, porque ele não tem mais tempo de preparar. E é por isso que o empresariado, ele tem que procurar entender todo esse contexto, porque de uma certa forma são poucos que vão deixar o seu negócio pelo fato de eles estarem lentamente sendo engolidos. Isso é uma realidade, né? A gente observa a chegada de grandes empresas que ainda não tem na capital, mas aqui já tem. Se essas empresas que aqui estão chegando, é porque elas fizeram um estudo de mercado. Por exemplo, a Romera, né? A Romera, que tem... Não tem em Belém, mas tem aqui. Exatamente. São 240 empresas, 240 lojas em todo o Brasil, você tem uma ideia e já chegou aqui. Nós temos aí a C&A, que tu achas que ela vai invertir, ela invertiu aqui aleatoriamente? Óbvio que não. Fez uma prospecção de estudo de mercado, exatamente por quê? Do que acredita. Um empresariado local tem que acreditar, ele tem que ser audacioso, e ele é capaz, ele pode. Investir, né? Investir. Ele não pode ficar temeroso em não investir. Por exemplo, falar em investir, vai os parabéns para o César Ramanheiro, né? Investiu pesado, ele e outros, né? Que investiram no novo shopping, no Alberto, no Supermix. Foram no banco, fizeram parceria. O banco não é um inimigo, né, Rogério? Não, não. Pelo contrário, o banco é indultor do desenvolvimento através das suas atividades de crédito, né? Agora, respondendo, respondendo a tua pergunta, eu tenho um termo aqui com relação a Santarém. Tenho um amigo que, conversando com ele, ele me falou que a China é difícil de ser explicada porque tem um chinismo, né? Eu digo que Santarém tem um Santarémismo, entendeu? Santarém, acontecem coisas em Santarém que, se nós viermos com o nosso equipamento conceitual de fora e tentar, não ataca aqui algumas coisas. Por exemplo, shopping implantado com menos de 400 mil pessoas, aconteceu em Santarém. Uma das lojas de departamento nacional, foi a que mais vendeu no Brasil, foi em Santarém. Uma outra de departamento que se instalou recentemente, em dois dias, bateu a meta, a metade da meta do mês. Entendeu? Então, são conceitos que o empresário local, ele... Tem que abrir os olhos, né? Tem que abrir os olhos, mas como o Red falou... Havia uma demanda reprimida, né? Exatamente. Havia uma demanda, né? Exatamente. Então, quando o Red fala do estudar, é algo que, por exemplo, a própria associação já mapeou isso como um problema, entendeu? Essas grandes empresas, Paulo, você sabe disso, ela vem de fora, se ela puder ter 100% de mão de obra local, melhor para ela. Melhor para ela. Por quê? Ela traz um diretor... Vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar caro... E a esposa dele que acha que a escola aqui talvez não seja adequada... Está muito quente a cidade... Entendeu? É dor de cabeça. Mas como é que a gente resolve isso? Como é que as instituições de tradição, como é, por exemplo, o próprio IESP, que são a Fundação Amazônia, 44 anos, a UFOPA, que apesar de ser jovem o nome UFOPA, mas já está aqui há algum tempo, né? 4, 4 ou 5 anos a UFOPA tem, é de ter a grande tarefa, né? De formar a mão de obra local. Com qualidade, né? Com qualidade, especializada. Fazendo estágios, né? Exatamente. Agora, que preocupação com a infraestrutura, Reginaldo? Porque se essa logística, se nós estamos sendo observados pelo Brasil, então é óbvio que a BR vai sair, isso aí é inevitável, né? Tudo vai acontecer, o que nós estamos falando, como o Rogério falou, é uma realidade. E a nossa infraestrutura, será que nós estamos preparados para isso? Olha, é importante ressaltar o seguinte, nós temos que olhar isso com muito carinho. E nós temos que olhar isso com uma preocupação. Porque, na verdade, o desenvolvimento está chegando e a infraestrutura está ficando atrás. Então, é importante ressaltar o seguinte, a preocupação hoje, voltando para a Sotaré, em Cuiabá. Então, hoje nós temos um índice, nós temos registrado um índice, já de grandes assaltos que estão acontecendo na BR-63. Hoje você consegue sair de São Paulo e gastar de São Paulo a Santarém, no período do verão, cinco dias você gasta e chega em Santarém. Perfeito? Você rodando de noite e durante o dia. Mas isso é caminhão, né? Isso, caminhão. Então, quer dizer, de uma certa forma, isso já é uma preocupação. Nós temos, por exemplo, uma grande rede supermercado, que é o CR, que os funcionários realmente estão jogando a toalha, não querem mais rodar, porque não tem segurança. Você acha que o Santarém tem consciência desse movimento logístico do Brasil em relação a Santarém? Olha, para te falar a verdade, eu acho que os empresários que estão um pouco mais próximos, vamos dizer assim, os maiores, né? Os maiores, sim. Mas a maioria do empresariado está passando longe de se preparar. É, eu acho que eu havia comentado com você. Então, de uma certa forma, hoje nós temos que estar acompanhando o que está acontecendo na cidade. De que forma? Procurando meios de comunicações acessíveis, exatamente para tentar, entender-te, saber pelo menos o que está chegando, o que tem em vista, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A expectativa da instalação, como já se discutiu, do armazém da Zona Franca de Manaus, a expectativa da instalação dessa fábrica argelina, da SEAGRO, que vai estar gerando aproximadamente quase 2 mil e poucos empregos. Reginaldo e Rogério, eu queria agradecer a participação de vocês. Vocês estão aqui porque têm uma carreira de sucesso, têm alguma coisa a acrescentar para o nosso telespectador. Foi uma honra estar com vocês, realmente foi esclarecedor o debate. A gente conseguiu trazer para a população e para o empresário, profissional liberal, uma noção geral do que realmente está acontecendo em torno da logística. E eu queria que vocês fizessem as considerações finais para o nosso telespectador. E da próxima a gente vai ter que remarcar um outro debate. Já tem muito assunto para a gente mergulhar. Discutir sobre logística é um assunto que realmente é muito vasto. A gente ficaria aqui à noite e o dia discutindo. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de me direcionar ao empresariado local. Não deixe de acreditar em Santarém. Santarém é uma cidade de potencial. É uma cidade que precisa de empresários que realmente não abandonem. Porque isso aqui é uma potência. Porque quem está chegando está vendo os primeiros que já estão aqui. Se você está aqui ou tem dificuldade de entender o que está acontecendo, a gente pode muito bem informar você que a Ars está exatamente para orientar. Então, eu estou muito honrado pelo convite. A Linave, na verdade, através da minha gestão também, porque ela também contempla e faz parte desse sucesso que nós estamos desenvolvendo. Porque, na verdade, o sucesso hoje depende do quê? De você. Você é que faz o sucesso. Na verdade. E é por isso que nós estamos no programa Você é o Sucesso. Muito obrigado. Paulo, primeiro, obrigado pelo espaço. Como o Reginaldo falou, falar de logística, acho que a gente precisa de uns três programas aqui, mas tanto lá pela associação comercial, os empresários que queiram debater mais o assunto e ficar informados sobre o assunto, procurem, nos procurem, tanto quem já é associado, quem não é associado. E a questão do curso de logística em si, convidar a todos. Vai ter o vestibular agora, o normal do IESP, mas a gente está com uma política agora de vestibular em compra. Estamos inovando. O empresário que quiser um vestibular dentro da sua empresa, a gente pode fazer um vestibular dentro, lá no seu auditório, lá no seu espaço dos funcionários. O curso chega agora com um quadro de professores de 40% de mestres e doutores, isso é significativo, uma infraestrutura. A internet, algumas instituições, a internet é inimiga. Lá, ela é a nossa parceira, entendeu? A gente já tem lá as Marte TV, tem tudo, uma infraestrutura boa. Numa instituição 100% Santa Arena, né? Então, convidar quem tem interesse, tanto o empresário quanto quem está almejando um salário melhor, uma pesquisa rápida no Google, mil vagas disponíveis para a área de logística em todo o Brasil. Então, é uma grande oportunidade, não percam essa oportunidade, entendeu? E é isso, obrigado, boa noite a todos. Obrigado.